Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou comentar a respeito dos livros que eu já li de países do Oriente Médio e claro, tem tudo a ver com a religião muçulmana e eu resolvi fazer esse vídeo hoje porque eu estou lendo, estou terminando um livro que tem a ver com o islamismo, principalmente o Talibã e eu não posso deixar de mencionar que a ala radical mostrada nas leituras não representa a religião de fato, é apenas um grupo extremista que acaba perseguindo, matando, tirando os direitos das pessoas. Então essa observação é só para não reforçar o preconceito contra o muçulmano. Bom, vamos para a primeira leitura. A primeira é uma trilogia que eu conheci na época da faculdade, então faz muito tempo, eu não me lembro de detalhes, mas se chama Princesa e é sobre a Arábia Saudita. Então os livros que formam a trilogia são Princesa, As Filhas da Princesa e Princesa Sultana. Eu tenho uma das capas aqui porque eu não tenho o livro, mas esta é uma das capas. E essa trilogia é um livro reportagem escrito por Jean Sasson, que é uma jornalista e foi um livro que me impactou muito. Eu li na época da faculdade, como eu disse, para a matéria de antropologia e foi o professor que pediu para a gente ler e entrar em contato com a história da Sultana. Esse nome é fictício, você vai ver na maioria dos livros que falam sobre perseguição por conta desses grupos extremistas. Os nomes dos personagens são modificados, mas a história é verdadeira. Como eu disse, eu li o livro na época da faculdade para a matéria de antropologia e foi um livro que me impactou muito porque a Sultana conta a própria história dela e de outras mulheres ao redor. A Sultana é de uma família rica, mas não importa se a mulher na Arábia Saudita é rica ou pobre, elas não têm os mesmos direitos que os homens, então a gente acaba ficando muito impactado por conta da história das mulheres que são apresentadas no livro. Então, empregadas, amigas, mulheres mais pobres de outras camadas sociais e faz muito tempo que eu li os livros, então eu já me esqueci e isso é normal a gente esquecer de alguns detalhes, mas na sinopse fala de situações como sobrinha que foi dada em casamento, um primo que mantinha adolescentes presas no Marém, execução brutal de mulheres, então é um livro bem forte, se você não estiver preparado, não leia. É um livro, uma trilogia muito pesada, mas eu devorei a leitura, é muito rica em conteúdo e é importante também para a gente conhecer outras culturas. O próximo livro se passa no Afeganistão e é O Livreiro de Cabu, foi um livro que eu amei ler, eu também não tenho a versão impressa dele porque foi emprestado e também faz muito tempo, eu peguei emprestado e faz muito tempo que eu li o livro, acho que foi em 2015, 2016, esta é a capa aqui no Kindle, eu vou tentar deixar a capa aqui também para vocês verem melhor. É um livro-reportagem também, eu não sei pronunciar muito bem o nome da jornalista, mas é Azne Sayastad, acho que é isso. E eu recomendo, mas é muito fácil de encontrar, e eu recomendo bastante porque conta a história de um comerciante, de um livreiro no Afeganistão que reconstrói o comércio dele, logo que o Talibã caiu ali em 2001 por conta das torres gêmeas e depois quando os Estados Unidos foram para o Afeganistão. E aí o Talibã nessa época caiu e foi uma história muito interessante porque não fica só ali no comércio, falando do comércio dele, mas também fala da família. Ele tinha duas esposas, então a jornalista conta a história de toda a família e de algumas mulheres, uma irmã dele que não tinha perspectiva nenhuma de futuro, estava fadada a ficar ali só cuidando da casa. Então traz muito essa percepção de pessoas, de mulheres que infelizmente não terão chances na vida por conta da sociedade em que elas vivem. Então foi também uma leitura muito interessante, ela não foi uma leitura forte que nem a primeira, mas também não deixa de ser algo que te toque. A próxima história se passa no Irã e o livro é Persépolis, de Marjane Satrapi, e foi um livro que eu amei ler porque é uma autobiografia e foi escrito em quadrinhos. Então foi a própria autora quem desenhou os quadrinhos e o livro conta a história de vida dela, da Marjane e também do país, porque fala da transição que o Irã viveu de um país democrático, um país em que as pessoas tomavam Coca-Cola, ouviam rock, e de repente com a queda do presidente, a queda do governo, o país foi tomado pelo islamismo, uma ala radical que mudou completamente a vida da população. E aqui a Marjane vai contar a história dela. E ela vem de uma família que é super politizada, então ela teve uma certa resistência para aceitar a nova realidade, para ser obrigada a usar véu, tudo que ela passou com essa mudança, como isso impactou a família dela, ao redor dela, a própria história dela. Então ela viu pessoas que ela conhecia serem perseguidas, mortas, e também ela vai contar um pouco da história dela quando ela foi estudar, quando ela resolveu ir para fora, para a França. Eu conheci o livro pelo canal da Isabela Lubrano, Ler Antes de Morrer, e eu já fiquei super interessada, eu comprei o livro e eu amei. Então eu super recomendo, é uma leitura diferente, porque tem toda uma ilustração, então isso ajuda bastante. Você vê a percepção do autor, eu simplesmente amei e eu super recomendo. O próximo livro da lista é o único, que é uma ficção, e se chama No Final Ficam Os Cedros, de Pierre Haravan, e se passa no Líbano. Este aqui foi publicado pela Jangada, e o livro eu recebi da editora. No ano passado tem até resenha no canal, se você quiser saber um pouco mais, vou deixar aqui nos cards. Aliás, também no meu Instagram eu compartilho várias resenhas, outras leituras. Se você quiser me acompanhar por lá, vou deixar aqui o meu arroba, Marisol de Andrade. Eu gosto bastante de livros de ficção histórica, porque, como o próprio nome diz, é uma ficção que se passa num contexto histórico real, então os personagens e a relação entre eles são uma ficção, mas eles estão inseridos num contexto histórico real. E no caso aqui, fala sobre a guerra civil que ocorreu no Líbano, principalmente durante a década de 90, e o autor traz todo um contexto sobre a guerra, basicamente um conflito entre libaneses e sírios. Então, aqui o foco é nos refugiados. E o livro conta a história de Samir e de sua família, que foram se refugiar na Alemanha, e Samir ainda era muito pequeno. E quando Samir chegou ali aos 7 anos, mais ou menos, o pai dele simplesmente desapareceu, e Samir nunca se conformou com isso. Ele tinha ainda uma irmã e a mãe. E quando ele cresce, ele resolve procurar o pai. Então, é um livro cheio de mistérios, e você vai passar praticamente a história inteira tentando decifrar esse mistério. E Samir volta para o Líbano para procurar o pai, porque para ele, o pai foi para lá. Lá, Samir vai ter contato com as suas raízes. Então, é um livro muito interessante, é um drama que faz você focar e ter um outro olhar pelas pessoas refugiadas. Então, eu gostei bastante da história. O próximo livro, como o próprio nome sugere, se passa na Palestina. E o livro foi escrito por Joe Sacco, que é um jornalista. Este livro Palestina é ótimo, porque se trata de um livro reportagem em quadrinhos. Então, eu vou mostrar para vocês. E são quadrinhos com traços bem fortes. E eu gostei bastante dessa edição, que já é especial, porque tem textos de apoio, tem um texto do autor, em que ele conta sobre o processo criativo, por que ele resolveu escrever em forma de quadrinhos. E aqui, ele fala sobre o conflito que teve entre palestinos e israelenses. E ele critica a forma como isso era reportado no mundo, porque o foco era sempre nos israelenses, e os palestinos, por serem muçulmanos, eram vistos sempre como os inimigos. E aqui ele mostra um outro lado de pessoas palestinas que foram presas, mortas. Ele conviveu com algumas famílias, então ele fala do cotidiano. Tem muitas figurinhas aqui dele na cidade. E conforme as pessoas relatavam, de pessoas presas, de tortura. Então, foi um livro que eu gostei muito de ler. Um livro também muito forte, muito impactante. Ele conversou com muitas pessoas, com muitos moradores. Trouxe todo um contexto sobre essa perspectiva da guerra. Então, eu também recomendo bastante. E o último livro é uma leitura que está em andamento e também se passa no Afeganistão, a costureira de Kair Kana, ou Kair Kana, que é um bairro de Cabu. E foi escrito pela jornalista, eu me esqueci a pronúncia, mas acho que é Gayle Zemart Limon. E eu estou amando o livro. Estou quase acabando. E vai ter resenha no canal. E eu resolvi ler este livro por conta da recente volta do Talibã ao poder. E este livro fala de quando o Talibã estava governando o país. Diferente do Livreiro de Cabu, que foi depois da queda do Talibã, ali nos anos 2000. E aqui foi pouco antes da queda, tanto que a autora fala das torres gêmeas, mas a maior parte da história se passa antes da queda do Talibã no Afeganistão. Então, aqui fala sobre como as mulheres, principalmente as mulheres, eram perseguidas. Elas eram perseguidas porque elas não podiam andar sozinhas. Tinha toda uma lei brutal, toda uma lei desumana contra as mulheres. Então, elas não podiam andar sozinhas. Tinha que se cobrir com a burca. Não podia mostrar nenhuma parte do corpo. Não podiam ir para a escola, estudar. E a costureira, que aqui recebe o nome de Camila, Camila Sidiki, foi entrevistada pela Gayle e conta como ela se reinventou porque muitos homens foram lutar na guerra ou se refugiar, que foi o caso dos pais. Os pais da Camila foram para o Paquistão e ela precisou se virar. ela tinha se formado como professora, mas, por conta da lei do Talibã, ela não podia mais dar aula. Então, ela se reinventou como costureira e mostra como que ela conseguiu influenciar todo um grupo de mulheres, conseguiu ajudar mulheres a terem emprego. ela ainda ganhou destaque em um setor da ONU e a história dela é também muito inspiradora e mostra os perigos, os riscos que ela correu fazendo isso e como ela conseguiu driblar o Talibã. Então, foi uma história, é um livro que eu estou gostando muito de ler e eu super recomendo até para você entender melhor esse contexto que o país passa, não só com este livro, mas o Livreiro de Cabu e tem outros livros também sobre o Afeganistão. Agora, eu quero saber de você. Você já leu algum livro sobre o Oriente Médio, que se passa no Oriente Médio? Deixa aqui nos comentários algum livro que eu não mencionei e você já leu. E se você se interessou por algumas das leituras que eu trouxe hoje, eu vou deixar o link da Amazon. Você consegue facilmente encontrar e lembrando que se você comprar pelo link, uma porcentagem vem para o canal e isso ajuda muito a manter o projeto. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e também pode deixar aqui nos comentários a sua impressão. Assim, eu consigo saber se você está gostando dos vídeos, que tipo de conteúdo eu trago para você assistir. Aproveite também para compartilhar com seus amigos e claro, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever. Obrigada por ter assistido até aqui. Até a próxima. Tchau!